Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial vamos dar continuidade aqui para a segunda parte do vídeo então vamos começar eita nossa, não dá para ver nada assim bom, agora ficou melhor espero que o jogo todo seja bugado vamos ver aqui vou pegar o elétrico de novo então ele leva menos ganas na minha opinião, não sei se estou errado vamos lá 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 no jogo significa que isso aqui por exemplo está se mexendo também o exemplo aqui dado aqui significa que esse aqui não é o falso tá pessoal então só é valido só esses quatro aqui embaixo se você quer ver o vídeo anterior sabe o que que eu estou falando 643 pronto vamos lá 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 pronto não é necessário escrever o nome tal tá ok pessoal eu só coloquei pra mim não se perder o entrenador não há dado nenhuma ordem agora vamos brigar o do adversário recente que ocorre, entrenador? quE É isso? UN SEVERO VOLVE! ohhh han caído quE ES ESTO hay diferencia en el número de pokémon de reserva Aqui está Glowlite A conta de Pokémon é de 3 a 1 A batalha se decanta de um lado Han adoptado poses de lucha Usou o raio confuso, está confuso Acho engraçado o que ele fala O que ele fala, está confuso NINGUNO C de terreno Pronto, já pegamos aqui o do CP1 Se estão mirando fixamente El uno ao outro Se aqui não é válido O entrenador não deu nenhuma ordem O que acontece, o entrenador? O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Tá caído E a batalha termino Tchau! Essa é a terceira batalha de treinadores, restando só o líder do gimnasio tras a mesma. Que classe de luta veremos? Ei, todos são fagos. E aí, todos são fagos de combate. E sou o raiou confuso. Está confuso. Eita, não deu muito certo, peraí Senão vai demorar um bom tempo aí Eita, não deu certo, peraí Wow, se se pegou assim mesmo Uma batalha realmente curiosa Agora... E agora, o que? Um severo golpe Saliou de sua confusão Monteria perfeita A intensa batalha continua Lo friei com um rayo Isso é um bom golpe Oh, caído e está fora O próximo Pokémon está sendo preparado Aqui está... Líquidu Como afectará a diferença de cinco a batalha? Os luchadores enfrentan... O que é o próximo? Já apareceu seis cinco a batalha Autofobia Buen golpe! Siente o supersonico No funcionou Ninguno cede terreno Han adoptado poses de lucha Hicnosi El movimento se perdió Fallou também Parecia em fogos de artificio Que... 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 Está confuso E agora, o que é? Está confuso Uma batalha realmente curiosa Agora O que é o próximo? Falou o objetivo Saliou de sua confusão Oh, um horrível churrido Su defensa está avançando A intensa batalha continua As ordens foram dadas Saliou de sua confusão Aí temos um bom golpe O que é isso? O cambio de status funcionou A furia do combate continua A furia do combate continua Como foi? Oh, o que foi? E está afuera Hay diferencia En el número de Pokémon de reserva Aqui está Tentatuel La conta de Pokémon é de 3 a 1 La batalha se decanta de un lado Han adoptado poses de lucha Há um ataque Por suelo Mas ainda sobrou cinco ainda Que hará? Está confuso Ninguno cede terreno Ninguno cede terreno Los luchadores se enfrentan Wow, se atacó a sí mismo La hidrobomba Una batalha realmente curiosa Muestran sus mejores poses de combate Saliou de su confusão E agora que? E agora que? Está confuso Está confuso Oh oh, está confuso É, que hace? Cayo el mismo E´FREAGE Y la batalla terminó Y la batalla termino a roda Ah! Ainda planteou os... Interessante... Só uma coisa aqui... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Agora... E agora que? O ataque não foi efetivo! Há um ataque! A intensa batalha continua! Continua! Han adoptado poses de lucha! Aqui temos um cambio de pokémon! Aqui está... Daritar! Que é o próximo? Um golpe decente! Sinis... O que... Logrará este cambio de pokémon variar el curso de la batalla? Los luchadores se enfrentan! Que é isto? Oh... O ataque se perdió! Oh... Optou por aplicar um daño lento ao oponente. Ninguno cede terreno. Tinha uma máquina. As ordens foram dadas. O que fará? Falei o objetivo. E agora o que? E aí temos um bom golpe. Há uma grande diferença de pontos de saúde. Me liga. Se estão mirando fixamente o 1 ao 8. Tinha uma grande diferença de pontos. O treinador não deu nenhuma ordem. O que acontece, treinador? Se derrubou a terra. Usou a circo onda. Isso foi um fallo. Este combate se decanta de um só lado. O que é o próximo? O ataque não foi efectivo. O que é o próximo? O que que será o próximo? O que será o próximo? O treinador não deu nenhuma ordem. O que aconteceu, treinador? O treinador não deu nenhuma ordem. O que aconteceu, treinador? O que pegou a blasto aí. Aqui está a blasto! Como afectará a diferença de tipo na batalha? E aí, eu acho que nesse meio de jogo é o papai a bastante Han adoptado poses de lucha Que é isso? Não tem muito dano Há muito dano Há um ataque É! Parece uma mala eleição de Pokémon. Uma batalha realmente curiosa. 95 pontos de vida. Quase a chance. Os jogadores se enfrentam. Mejorou sua defesa. O que fará? Punteria perfeita! Está deseoso de sair, mas o oponente parece mentira. Gente, eu não acredito esse cara. Rapaz, é possível. O bicho é... feroz, hein? 162. Se estão mirando fixamente em um ao outro. Se torna o seu redor. O entrenador não deu ordem. O entrenador não deu ordem. Se torna o seu redor. as posses de combate e agora que? um golpe decente wow puso mega agotar é super efectivo não cede terreno agora está preparando sua venganza que é o próximo? isso foi um golpe de efecto a intensa batalla continua se están mirando fixamente el uno ao outro as ordens han sido dadas aún está preparando su venganza que é isto? machacó el punto débil parecen fogos de artificio han adoptado poses de lucha aún está preparando su venganza que era? que era? quedó colgando la furia del combate continua e 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 que pokemon será el siguiente? los luchadores se enfrentan e aqui está alakazam este es un combate entre dos tipos diferentes de pokemon muestran sus mejores poses de combate e 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 este tenso combate continúa han adoptado poses de lucha oh un beso amoroso oh no cayó dormido se durmió rápidamente caer dormido va a decantar la lucha de uno de los dos lados e 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 que hará? descubrió un punto débil! la intensa batalla continúa! un ataque salvaje! picó en el punto débil! ha caído! e 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